Fica comigo amor Essa é uma festa louca, tô feliz Cantar não tem razão Você é por bichos junto com você Fica comigo, babá Que bom que o Rafael ficou com as crianças É, agora você Rafa, cadê as crianças? Cadê as crianças? O que? Eu não tenho filhos não Nossa, sim Mas babá, isso vai ser irado Seguinte, já sou verde, amarelo, amarelo Eu imagino assim Onde é que você vai, moleque? Peraí, que que é isso? Crianças da próxima, me pensam Mas você sempre diz não A mamãe tá ficando igualzinha Que cheiro de galeto Falou 27 nãos hoje Que coisa 2.200 quilômetros do Rio de Janeiro Chegamos ao coração da floresta Rio abaixo Você não faz esforço Covado Odontoforos guxanenses Seis meses atrás O assistente Quer dizer Queria Deixa eu falar com a bichinha Cucurum, cucurum O que que ela tá dizendo, Túlio? É que é difícil pra dança de acasalamento Se decide, Túlio Lindo! Olha a água geladinha Olha o mais Vamos lá, minha gente Bom dia, Jade! Vou te dar calor e um car... Oi? Pessoal, olha o que eu achei Blue? Sabia que essas... Ué, cadê os mirtilos? Opa! Opa! É isso, golaço, sou craque Pensa... Ih, deu ruim Vamos sair de peninho Piada engraçada Não, pode falar sério O que que é isso? Castanha do Pará, bobinho Ah, eu não... Peraí, peraí, volta Mãe, pai Vocês tão na TV Bem no coração da Amazônia A ararinha azul era tida como praia Se os pássaros forem encontrados O lar deles será salvo Não somos os únicos Peraí Não foi tão ruim assim Temos que fazer alguma coisa Temos, é É sentir o vento sob as asas Olhe pra isso Ai, pós, Blue Deixar as crianças conhecerem suas raízes Mostrar a elas o que eu Disse não O que já é praticamente um sim Oh, peraí Vai ser Tânia é um dos ecossistemas mais ameaçados da Terra Devido ao desmatamento ilegal e a Boada inteira de aves lá E se tiver, vamos achá-las e protegê-las Pompi, pompi, pompi Póximo rei do carnaval Você não vai me ver Bravo Bravo, bravo De uma porção de notas que eu nunca ouvi Rafa Não, 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 não Pode destruir os meninos Te vejo lá em casa, minha manga rosa Tamo na falta de uma coisa rebolativa Que faça requebrar Um lance popo Irmão, irmão Tudo bem, Luiz Prazer te ver também, amigo Não, não, não Eu não vim fazer teste, não Eu tenho uma novidade É, a Jade acha que vai ser bom pra gente É, vem cá As carnívoras que comem carne Quero, meu querido É claro Se é importante pra Jade Podem ser divertidas, né? E até parece que vai durar pra sempre também Sentir fermento Filhão, ele não vai voltar Ele já Mo-o-o-o Tá aqui Cloro pra água também tá aqui Curativos Eu tenho a impressão de que... E olha só Sabia que tem cobras na Amazônia que podem te engolir inteiro? É, na ve... Que sinistro E aí, todos prontos? Vai de... Não, vai ser chato Ah, beleza Agora sim Com o reconhe... É, então É quase isso, né? Mas até que é uma boa sugestão Confia nessa mulher? Eu... Prometi a ela um lugar no desfile de carnaval Prometeu o quê? Estão atrasadas As sinistros da céu É nossa inspiração pro desfile de carnaval desse... Amazônia é tudo ou nada, meu anjo Quem tá próprio pra uma aventura tropica... Aí, passareada! Ô vida, ô vida Ô vida demais Rápido, rápido Pela do quadro, pelo santo do andor Pela causa arremetada, que deles arremetam aqui, beleza Chegamos, crianças O portão para a ma... Não ser Eis a questão Se levantar contra o mar de infortunios e se... Morte, Gabi É sobre morte Meu público me aguarda Cheguem mais Não tenho medo Ei, tire a linguinha nervosa daí Bora trabalhar, vagabundo A incrível cacatua do mistério vai revelar o teu futuro Pega logo isso Aquela ave azul causou minha ruína Valeu Cacarejante cacatua, segura por vingança Também Tchau, ar poluído da cidade Eu agradeço muito Eu faço qualquer coisa por você Nós viemos nos vincar Assim que os patéticos passarem Especialidade Nós atacaremos a meia-noite em ponto Meia-noite, hora de ata... Somos nós Uma antoxia Oxi Querido, você dorme Nós somos amigos Mas vou confessar que eu tenho Dizem que é errado, absurdo Uma rã e um pássaro assim Dar para o céu te libera Mas então seus pulmões E um arrebento Pássaro que eu não faça morrer Por você Não posso estar tão fero Resceto Vejo que não vai Fazer E ainda assim não Me aceita Se eu tocar Só encostar Vai Amor Que pesadelo Não tem... É meu Brilha, brilha Meu brusinho Pra morrer Tem que chupar uma balinha de menta Não me deixe Tá chegando, gente Gente, gente, peraí Eles vão fugir Acorda, seu idiota comedor de insetos Atatinhos Chefe Que que tu veio fazer na selva? Talvez seja a melhor pergunta Milhões de hectares de selva E eles vem brincar aqui No meu É ilegal Se os dois malucos acharem a Xê E se livre deles Os outros Que que ele vai ser A bondade A bondade Que que ele vai fazer na escritura Um Soles O E Os outros O As O 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 É isso mesmo, é uma colher e é um garfo. Eu vou me estressar, hein? Não quero mais uma coisa, viu? Não quero mais uma coisa. Tinha, já crescida. Desculpa ter perdido você. Eu nem imagino você sozinha. É um prazer. Perto. Jura? Mais perto. Você trouxe... Encargador! Saúde. Muito prazer. Mãe, tá tudo bem? Carla, Bia e Tiago. Muito prazer, senhor. Não tem essa... Criança, devagar aí com o vovô, tá? Durante anos, defincamos raízes. Todos vocês, venham! Tô já de voltou! Mãe, eu senti tanta saudade. Mãe, a florzinha, a florzinha, a selvacinhos. Mararinhas mais fofas. Onde tirou esse nome? Não, é porque blue é azul e ninguém. Ai, que original. Assim é que é uma ararinha azul de verdade? Nós brilhando, hoje é festa na selva. A nossa Jade voltou. Sou o primeiro. Eu disse seja a BBC. Você tá ali de sorte que pegou a Didi no voo, né não? Didi? É. Você nunca falou pra mim de nenhum Roberto. Ah, não tinha por que falar. Você é o pastor. Não, você que é. Você que é. Já deu pra entender. Vocês são... Esqueci. Tá no nosso sangue, Jade. Na nossa alma. Tá no nosso sangue, Jade. Vem que a voz desce, tá no nosso sangue. E sempre já disse, e já disse, chegou. Você chegou, já disse, e já disse, e já disse, chegou. Você chegou, já disse, e já disse, e já disse, chegou. Você chegou, já disse, e já disse, e já disse, e já disse, chegou. Incompreendida. Ah, você é o mal do meu mortal. Para! Aff. Tá pra cima. Mais alto. Aqui... Perfeito. Jogar cocô nessa festa, já, já. Tá bombando, bombando na Amazônia. A gente podia levar essas araninhas pra... Lamento informar urbanos, mas... Terão que achar outros talentos. Olha a dele! Ah, me sinto pelado. Talentos desconhecidos, ideias boas, inspiração... Mas se não... Que? É melhor a gente descansar, achar uma pousadinha ou um hotel por aqui. Muito obrigado, mas a gente se vira. Fora que eu acho que a minha família não ia caber no seu nin... Ah, esse casebre? Que isso, eu só dei uma improvisadinha. O pai é enorme, tem seis quartos. O maior é... O Betinho só meus. Ah, eu imagino. Que isso, uma banheira? Blue, vou abrir meu coração. Eu descanso em paz. Boa noite, Didi. Boa noite. Pede pra eu cantar, E a... Desde criança, Eu até ouço... Que dia, hein? Karion viu-vos? Mas estão... É... Peraí, peraí, o quê? Mu... Ah, para, mozão, faz cosquinha, para. Ah, 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 ah. Começam cedo. Bom dia, papai. A minha filhinha, viu? Tá, mas é que aqui... Papai, olha, a Mimi disse que barro faz bem para digestão, prova aí. Eu pensei em levar o Lulu para conhecer todo o local. Claro, vai adorar. É, ótimo, eu só preciso... Tá bom. Lulu, escuta. Eu nem consigo olhar Você tem que tirar Juntar a tribo Não vai mais precisar dela Te vejo nos morros de barro Mas aqui Não vamos estragar o momento E depois Patrona boa, vida boa Tchau, amor Divirta-se E aquela história de Amazônia Selvagem? O plano é o Simus começar Eita Agora até pro Eu sou pequenininha como um botão E eu tirei o pau no gato Mas o gato não morreu As teferugas capoeiristas Bravo, bravo, maravilha Desculpa, gente Perdi algum acus Oi, meu nome é Clara A capivara E eu vou cantar minha música Se continuarem Se comendo não vai ter show Não é com Você é rápido Você é muito Tanto a ver com a idade Mas assim, acontece quando você é novo Como no seu caso O senhor pode ser sábio e novo A selva, meu jovem É, eu pensei que a gente ia ver pontos turísticos Diz-se não ficar cacafudo Não tá fazendo direito A selva Foi pego numa armadilha O que você faz? É, tá quase Acabou o tempo Virou comida de onça Pra trás? Como assim? Só beija-forvo pra trás Pra trás Ah, oba As cacafas nos alimentam Elas nos sustentam Ela é castanhola Deve ser O mais importante Temos que prote... Oi, eu sou... Não estão chegando Perto demais do nosso lado Aos pintar Antes que comecem a chorar Vejam você Legal, entendi Desculpa É... Por que que a gente não vai... Eu era um companheiro E você gostava? Isso espi... Não trazemos humanos Para a tribo E é só por isso Que ainda está... Acabou Arthur, tudo bem aí? Eu tô legal Eu tô... Tu e o Houston Derrubando a flora Ah, moço Cortando árvores Amor, achei você Perdido? Não Perdido Mãe de karaokê Vão indo, amor Se não, nós... Eu seguro eles Vai, 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 vai Tá bem, tá bem Você Ah, ah, ah Poder Oi Ah Nos divertimos Foi mo... É, você tem talento, Tiaguinho KKK KKK Eu vou ali, é... Me limpar Jeito da selva Eu quero aprender um jeito de sair da selva Nossa chance Ai, tô toda arrepiada Preparo este lindo Ai, pega eles, paixão Show Ai, cara, isso foi Sinistro Nossa, isso é que é uma entrada triunfal De ver atrás de um novo Astro Astro É Cё É Caco Cacatua Hum Edit Eu paralisei As Chegas noites pensando Em todo o mal que ele me fez Sai pela porta Dê meia volta Não Só por não ser Faz um dos seus Ah não, não, não! Você não tem uma vida pra viver E tem um amor pra oferecer Pronto pra briga, você vai conferir, ele não anda a desfila Sou o cacatua O quê? Eu solto! Se me vence num pigpon, mais pigpon Ai, eu tô passando mal Esse é o cara, formou Todo mundo? Todo mundo? É o pigaçado pássaro pela selva toda A gente deixa ele virar Você vai ser minha pequena arma de destruição Yes! Chega desse GPS, na boa A tribo inteira vai se reunir Então, eu sei que seu pai não confia nem um pouco nos humanos Mas aposto que se os visse Se a Linda e o Túlio são um pouco e curtir o pôr do sol Mas eu pensei que Talvez seja melhor deixá-los em paz Me acalmar? A gente tinha um plano Ajudar a Linda e o Túlio a achar o bando e ir pra cá Ele tem um lance esquisito com humanos Ele adora eles É de estima E não é um de nós, Roberto Olho nele Ah, e aquele Roberto? Tem que sair dessa tua gaiolinha, rapá Tenta ver esse lugar pelos olhos Ai, sai Desculpa, desculpa Eu não quero desculpas Eu quero maquiagem Esqueceram? Vamos lá Você vem, né, pai? É Sua favorita Ah, gostei Tá cheio de estilo Muito obrigada Cadê vocês? Cadê eu? Oh, não Não, volta Te peguei Olha, olha, olha Ó quem apareceu aqui Você tá na nossa área Ah, ué, jura? Pega a nossa comida E ainda bate em mim Ah Tem cara de ser um pássaro legal Mas agora é garra Sem fim, jura? É E é verdade Ao meio dia Só tentei pegar uma castanha Uma castanha Você nem gosta de castanha? Vamos desistir sem briga Já comigo Você Fica fora Só Eu só não sei se É Um assunto Eu fui ficando à vontade Pirulho Ai É uma pena mesmo Você veio até aqui Inteligente com alta capacidade De resolver problemas Você causou tudo isso Agora Acabar tudo O vencedor Eu sei jogar E aí, alguma tática especial? Como é que a gente vai jogar? 4-4-2 com 3 volantes? Tá bom, pode levar Roberto Está impossível Tá incasso Acabar com tudo Ai, chuta Não Fala sério Felipe Tá com a bola A tarajas Querem virar Você que me engoliu Felipe, Roberto, Roberto, Felipe Felipe, Roberto, Roberto, Felipe Essa doeu até em mim Vai Vai Você, entra lá Sério? Você Pode deixar, professor Pode deixar Vai lá Vai Passa pra mim Aqui, eu tô livre Não tem ninguém Me marca Roberto Entra em cena Ele tripla um Depois faz um Roberto Coragem, Blu Não, não, não Não, não Não, não Não, não Pera aí O passarinho aqui vai sem pena Parece Dá a coxetezinha Se liga só, Dudu, meu velho Parece que vocês vão ter que fazer uma dieta de fome Não podia esperar outra coisa de um bicho de esti... O que foi que aconteceu lá? Eu fui lá tentar fazer Vamos conversar Conversar o quê? Blu, olha Lar? Como é que pode ser um lar? Eu fiz tudo o que eu podia pra mim Acho que tem que descobrir o que quer E... Quem sabe... Ai, 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 ai Sou eu o problema Adeus panquecas Linda Pera aí, você não entende Eu não entendo o quê? Tá do lado dos humanos? O que que você sabe? Eu não quero biscoito Não Chega de biscoito Eu odeio biscoito Eu tenho uma chance pra acabar com isso Eu tenho que achar meus amigos Vou até a aldeia e aviso os outros Entendeu? Vamos Onde tem que ter a perna esquerda? Isso, isso Agora levanta Me desculpa, tá, meu amor? Por pior que ser Cacau, aqui embaixo Que? Blu? Que que será ele? Diz que tirou o vidro dele Cacau, desde que achamos ele Que madeireiros vem aí E o Blu tá com eles Praidor Dessa vez não Eu não vou com você Você tem que vir comigo Eu não vou botar a fami Bem Olha só, Eduardo Eu sei que juntos Nós podemos detê-los Não vamos deixar que tirem Amigo Eu tô com você Tá bom Para Para Ah 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 Eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu sabia Tocos Voltem ao trabalho Que? Ah É Verdade Ararinhas Unidas Por cima Eu vou dizer Olha a bomba Repare essa fuça Tiago Derrotado de novo Vai pegar alguém do seu tamanho Calma Calma Tudo bem Já passou Você tá séria linda Não perdemos o jeito Blue Eu tenho que fazer tudo sozinho o mesmo Roupa minha cena Você tá louco Nunca Você é maluco Nós dois vamos cair Lá Nigel Não precisa ser assim Para Eu quero que você Para Peraí 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 Atira Nigel Esse é o meu filho Caco Peraí Não é o Caco Eu não falei Que eu conhecia Ele Sarrão não é venenosa O que? Ai Não morremos Não devia tocar em ninguém Só teve pais muito malvados Ai Ai Ótimo Diretamente do coração da floresta amazônica E juntos nós vamos garantir que este lugar seja seguro Não é? Unido a uma rã Vamos levá-los de volta ao rio Para observar Façam patas, brincos e atas para os maiores da li Qual é? Não morre Qual é? Não morre Vem voar Do céu azul Vem Sempre Verão Tão Vem daqui do nosso lugar Se alguém te chamar pra dançar Oi, Amazônia Leva na batida Tatarugas Pera na batida Quenta, bebê Consegui fazer da Amazônia sua casa Com o calor E os insetos O que? Pra mim só existe você, Jade Acabou, é? Let me take you Take you fall In the sky Rio de Janeiro Just for the weather though Don't wait for the moment It's every time Nothing in mind Under the sun So much time And weather's bad weather And we can chill In my gazebo In my gazebo In my gazebo Oh, na, na, na Relax and quit being so serious Seriously Life is mysterious Let me take you to Rio Fly over the ocean like an eagle Fly over the ocean like an eagle And we can chill Work to the floor Let your body go now In my gazebo Oh, na, na, na Oh, na, na, na You gotta stand tall Even when you said that you were born to be free You gotta let go of all And you live your life inside Oh, how do you survive? Understand it's a jungle out here Oh, it's, oh It's a jungle out here You gotta learn to run Believe That you are all you need Lights are all too bright And you live your life inside Oh, the moment You will understand It's a challenge Whoa, whoa, whoa Ooh Knowing you're alone You feel it too Oh, listen to me, darling What good is a party If you're not around Listen to me now What good is love? Baby, love Can't imagine dancing without you Oh, listen to me, darling What good is a party If you're not around Listen to me What good is love? Knowing you're alone You feel it too Listen to me, darling What good is love? Oh, oh, oh Cheguei meu povo pra cantar com alegria Você chegou, eu sou um povo Somos da mesma família Vem dançar Vem pra cabeça Já te xing, já te xing, já te enxergou Você chegou, eu sou um povo Você chegou, eu sou um povo Vem brincar com nós Just being with you gives me sanity Vem, 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 vem 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 Essa é uma festa louca, tô feliz Cantar não tem razão Não ser por bicho junto com você Fica com mim, bamba Sua elogia Que bom que o Rafael ficou com as crianças É, agora você Aí, apaixonados Feliz anotar Rafa, cadê as crianças? O quê? Eu não tenho filhos, não Nossa, sim Isso vai ser irado Seguinte O verde, amarelo, amarelo Eu imagino assim Onde é que você vai, moleque? Peraí, o que é isso? Ah, pão Crianças da próxima, nem pensam Mas você sempre diz não Não? A mamãe tá ficando igualzinha Ai, ai Que cheiro de galeto Falou vinte e tete não Não, não, não Não, não, não Que coisa 2.200 quilômetros do Rio de Janeiro Chegamos ao coração da floresta Rio abaixo Você não faz esforço Covado Odontoforos guxanenses Seis meses atrás O assistente Quer dizer Queria Olha Deixa eu falar com a bichinha Cucurum, cucurum O que que ela tá dizendo, Túlio? É que é difícil pra dança de acasalamento Agora Se decide, Túlio Linda Cucurum Cucurum Ai Olha Olha O que que ela diz Olha o mar Vamos lá, minha gente Bom dia, a paixão Aumir de alguém Vou te dar calor e um car... Oi Pessoal, olha o que eu achei Blue Sabia Que essas... Ué Cadê os mirtilos? Opa É isso Golaço Sou craque Ih, deu ruim Vamos sair de peninho Piada engraçada Não, pode falar sério O que que é isso? Castanha do Pará, bobinho Eu não Peraí, peraí Volta Mãe, pai Vocês estão na TV Bem no coração da Amazônia A ararinha azul era tida como praia Se os pássaros forem encontrados O lar deles será salvo Não somos os únicos Peraí Não foi tão ruim assim Ah, é que... Temos que fazer alguma coisa Temos, é É sentir o vento sob as asas Olha pra isso Ai, pós, Blue Deixar as crianças conhecerem suas raízes Mostrar a elas o que eu disse não O que já é praticamente um sim Oh, peraí Vai ser tão... Tônia é um dos ecossistemas mais ameaçados da Terra Devido ao desmatamento ilegal e a... Voada inteira de aves lá E se tiver Vamos achá-las E protegê-las Pompi, pompi, pompi Póximo rei do carnaval Você não vai Me ver Não Bravo Bravo, bravo De uma porção de notas que eu nunca ouvi Rafa Não, 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 não Pode destruir os meninos Te vejo lá em casa, minha manga rosa Tamo na falta de uma coisa rebolativa Que faça a requebrar Um lance poupou Irmão, irmão Tudo bem, Luiz Prazer te ver também, amigo Não, 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 não Eu não vim fazer teste, não Eu... Eu tenho uma novidade A gente É, a Jade acha que vai ser bom pra gente É, vem cá É... As carnívoras que... Comem carne Quero, meu querido É claro Se é importante pra Jade Podem ser divertidas, né? E até parece que vai durar pra sempre também Sentir vermelho Assim Filhão, ele não vai voltar Ele já... Mo-oh-oh Tá aqui Cloro pra água também tá aqui Curativos Eu tenho a impressão de que você... E olha só Sabia que tem cobras na Amazônia que podem te engolir inteiro? É, na ver... Que sinistro E aí, todos prontos? Vai de... Vai ser chato Ah, beleza Agora sim Com o recu... É, então, é quase isso, né? Mas até que é uma boa sugestão Confia nessa mulher? Eu... Prometi a ela um lugar no desfile de carnaval Prometeu o quê? Estão atrasados As sinistros da selva É nossa inspiração pro desfile de carnaval desse... Amazônia é tudo ou nada, meu anjo Quem tá pronto pra uma aventura tropica? Ah, ah, ah Vai, pastoriana Ô vida, ô vida Ô vida de mais Tu Ai Sim, ele já pense Chegamos, crianças O portão para a ma... Não ser Eis a questão Se levantar contra o mar de infortunios E se... Morte, Gabi É sobre morte Meu público me aguarda Chegue mais Ei, tire linguinha nervosa daí Bora trabalhar, vagabundo A incrível cacatua do mistério Vai revelar o teu futuro Pega logo isso Tá bem, pessoal Acaba Acaba logo Eu quero você Você já me Aquela ave azul causou minha ruína Valeu Cacarejante cacatua Segura por vingança Também Tchau, ar poluído da cidade Eu agradeço muito Eu faço qualquer coisa por você Nós viemos nos vingar Assim que os patéticos passarem Especialidade Nós atacaremos a meia-noite em ponto Meia-noite Hora de ata... Somos nós Uma antoxia Querido, você dorme Nós somos amigos Mas vou confessar que eu tenho Dizem que é errado Absurdo Uma rã e um pássaro Assim Estar para o céu Te libero Mas então Se as pulmões Iam arrebentar Para o que eu não faça Morrer Por você Não 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 Então Eu vejo que não vai Fazer E ainda assim não Me aceita Se eu tocar Só encostar Vai Amor Que pesadelo Tchau, tchau. Brilha, meu blusinho, pra morrer. Tem que chupar uma balinha de menta. Não me deixe! Tá chegando, gente. Gente, gente, peraí. Eles vão fugir. Acorda, seu idiota comedor de insetos. Atadinhos. Chefeira, que que tu veio fazer na selva? Talvez seja a melhor pergunta. Milhões de hectares de selva. E eles vêm brincar aqui, no meu. E o ninho, 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 é ilegal. Se os dois malucos acharem a Shea, e se livre deles, os outros. As ararinhas devem ter feito o ninho perto das castanheiras. Então eu acho que deve... Viram só? Ele funciona, né? Direitinho. Nós chegamos. Vai de licônios. E ela já vai fazer a crisálida. Vai, eu fosico. Na boa. Vamos ficar aqui. E daqui ninguém me tira. Bia. Tiago. Essa é boa. Judge? Eu sou um cidadão americano, seu selvagem. Decido ver meu embaixador. É isso mesmo. É uma colher e é um garfo. Eu vou me estressar, hein? Não quero... Mas não há dois, viu? Eu vou precisar de crachás. Uh, ah, oi? É, calma. Fora! Ah, não é a resposta adequada. Eu fiz uma pergunta. De onde vocês vêm? Como? Como pode ser? Os madeireiros apareceram. Eu me perdi. Eu procurei você em toda parte. Eu tô aqui. Dade. A sua filha, Tatu, é minha garotinha. Já crescida. Desculpa ter perdido você. Eu nem imagino você sozinha. É um prazer. Perto. Jura? Mais perto. Você tudo... Vem cá, Tatu! Ei, saúde. Muito prazer. Mico! Mãe, tá tudo bem? Carla, Bia e Tiago. Muito prazer, senhor. Não tem essa... Mãe! Criança, devagar aí com o vovô, tá? Durante anos, defincamos raízes. Todos vocês, venham! Tô já de voltou! Mãe, eu senti tanta saudade. Mãe, a florzinha, a florzinha, a selvaquinhos! Sejam as mararinhas mais fofas. E onde tirou esse nome? Não, é porque blue é azul em inglês. Ai, que original. Assim é que é uma mararinha azul de verdade? Mas brilhando, hoje é festa na selva. A nossa Jade voltou, sou o primeiro. Eu disse seja a BBC. Você tá ali. Sério de sorte que pegou a Didi no voo, né não? Didi? É. Você nunca falou pra mim de nenhum Roberto. Ah, não tinha por que falar. Você é o pastor. Não, você que é. Você que é. Já deu pra entender, vocês são... Esqueci. Tá no nosso sangue, Jade. Na nossa alma. Vem, Lu! Vem dançar. Vem pra... Vem pra pra ver se é lá. Vem, Jade, vem, Jade, chegou. Incompreendida. Ah, você é o mal do meu mortal. Para! Aff... Pra cima! Mais alto! Mais alto! Aqui! Perfeito! Jogar cocô nessa festa já já! Tá bombando, bombando na Amazônia! A gente podia levar essas araninhas... Lamento informar urbanos, mas... Terão que achar outros talentos. Qual é a dele? Me sinto pelado. Talentos desconhecidos, ideias boas, inspiração, mas se não... Que? É melhor a gente descansar, achar uma pousadinha ou um hotel por aqui. Muito obrigado, mas a gente se vira. Fora que eu acho que a minha família não ia caber no seu nin... Ah, esse casebre? Que isso, eu só dei uma improvisadinha. Pai, é enorme! Tem seis quartos! O maior é... Ah, eu imagino. Que isso, uma banheira! Blue, vou abrir meu coração. Eu descanso em paz! Boa noite, Didi! Boa noite! Vai, gente! Idiotas, purpa! Pede pra eu cantar. Desde criança, e até o sol... Oguro... Que dia ímpariam vivos? Mas estão... É... Peraí, peraí, o quê? Mudo... Ah, para, mozão, faz cosquinha, para! Tiago! Ah, 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 ah... Bom dia, papai! A minha filhinha, viu? Tá, mas é que aqui... Pai, a Mimi disse que barro faz bem para a digestão, prova aí! Eu pensei em levar o Lulu para conhecer todo o local. Claro, vai adorar. É, ótimo, eu só preciso... Tá bom. Lulu, escuta. Eu nem consigo olhar. Você tem que tirar e juntar a tribo, não vai mais precisar dela. Te vejo nos morros de barro. Estamos aqui, não vamos estragar o momento. E depois... Patrona boa, vida boa. Tchau, amor. Divirta-se. E aquela história de Amazônia Selvagem? O plano é o Simos começar. Eita, adoro até profeta. Eu sou pequenininha, como um botão, e eu tirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Estas farugas, capoeiristas. Bravo, bravo, maravilha. Desculpa, gente, perdi alguma coisa. Oi, meu nome é Clara, a capivara. E eu vou cantar minha música. Se continuarem se comendo, não vai ter show. Não é com... Você é rápido, você é muito... Tanto a ver com a idade, mas assim, acontece quando você é novo. Como no seu caso, o senhor pode ser sábio e novo. Selva, meu jovem. É, eu pensei que a gente ia ver pontos turísticos. Se não ficar cascudo, não tá fazendo direito. Não, não. Ela foi pego numa armadilha. O que você faz? É, tá quase. Acabou o tempo. Virou comida de onça. Pra trás? Como assim? Só beija-porvoa pra trás. Pra trás. Ah, oba. As ca... Nos alimentam. Elas nos sustentam. Ela é castanhola, deve ser. O mais importante, temos que prote... Oi, eu sou... Não estão chegando perto demais do nosso lado? Aos pintar, antes que comecem a chorar. Vejam você. Legal, entendi, desculpa. É... Por que a gente não vai... Eu era um companheiro. E você gostava? Isso esp... Não trazemos humanos para a tribo. E é só por isso que ainda está... Acabou. Arthur, tudo bem aí? Eu tô legal. Eu tô... Que ruim, eu estou derrubando a flora. Ah, almoço. Oi. Cortando árvores. Amor, achei você. Perdido? Não. Perdido. Mãe de cara o quê? Vou indo, amor. Se não, não só... Eu seguro eles. Vai, 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 vai. Vamos lá, vem. Vamos lá, vem, volta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, você tem talento, Tiaguinho. Cá, cá, cá. Cá, cá, cá. Eu vou ali, é, me limpar. Jeito da selva. Eu quero aprender um jeito de sair da selva. Nossa chance. Ai, tô toda arrepiada. Preparo este lindo. Ai, pega eles, paixão. Cara, isso foi sinistro. Nossa, isso é que é uma entrada triunfal de ver atrás de um novo astro. Astro? Eu te... É, caco. Cacatua. Hum? Eu paralisei as noites pensando em todo o mal que ele me fez. Ah, é pela porta. Dê meia volta. Só por não ser mais um dos seus. Ah, não, não, não. Você tem uma vida pra viver. E tem um amor pra oferecer. Pronto pra briga, você vai conferir ele no outro desfila. Sou o Cacatua. O quê? Eu solto. Se me vencer no ping-pong, mais ping-pong. Ah, eu tô passando mal. Esse é o cara. Formou. Todo mundo? Todo mundo? Eu vou caçar o pássaro pela selva toda. A gente deixa ele virar. Você vai ser minha pequena arma de destruição. Yes! Chega desse GPS, na boa. A tribo inteira vai se reunir. Então, eu sei que o seu pai não confia nem um pouco nos humanos, mas aposto que se os visse... Se a Linda e o Túlio são um pouco e curtir o pôr do sol... Mas eu pensei que... Talvez seja melhor deixar-nos em paz. Me acalmar? A gente tinha um plano. Ajudar a Linda e o Túlio a achar o bando e ir pra cá. Ele tem um lance esquisito com humanos. Ele adora eles. É de estimação. E não é um de nós, Roberto. Olho nele. Ah, e aquele Roberto? Tem que sair dessa tua gaiolinha, rapá. Tenta ver esse lugar pelos olhos. Desculpa, desculpa. Eu não quero desculpas. Eu quero maquiagem. Esqueceram? Vamos lá. Você vem, né, pai? É. Mas como essa existiu. Sua favorita. Gostei. Tá cheio de estilo. Muito obrigada. Cadê vocês? Cadê vocês? Não! Não! Volta aqui! Te peguei. Olha, olha, olha. Ó quem apareceu aqui. Você tá na nossa área. Ah, ué, jura? Pega a nossa comida e ainda bate em mim? Tem cara de ser um pássaro legal. Mas agora é garra! Sem fim, jura? É. E é verdade. Ao meio dia. Só tentei pegar uma castanha. Uma castanha. Você nem gosta de castanha. Vamos desistir sem briga. Já comigo. Você. Fica fora de... Só... Eu só não sei se... É... Um assunto que... Eu fui ficando à vontade. Pirulha. Ai! É uma pena mesmo. Você veio até aqui. Inteligente com alta capacidade de resolver problemas. Você causou tudo isso. Agora. Capaz! Ufa! Ufa! Eu sei jogar. E aí, alguma tática especial? Como é que a gente vai jogar? 4-4-2 com três volantes? Ah, tá bom. Pode levar. Roberto! Está impossível. Está inserido. É com tudo. Ela é chuta! Não! Fala sério! Felipe! Fala com a bola! Mas a rarada quer em virar... Você que me engoliu! Felipe Roberto! Roberto! Felipe! Felipe Roberto! Roberto! Desça a doeu até em mim! Vai! Vai! Você entra lá. Sério? Você entra. Pode deixar, professor. Pode deixar. Vai lá! Vai! Passa pra mim! Aqui! Eu tô livre! Não tem ninguém me marcar! Roberto entra em cena! Ele tripla um! Depois mais um! Roberto! Coragem, Blu! Peraí! Ah, o passarinho aqui vai sem pena. Parece... Tá, pochetezinha! Se liga só, Dudu, meu velho! Parece que vocês vão ter que fazer uma dieta de fome. Não podia esperar outra coisa de um bicho de estímulo. O que foi que aconteceu lá? Eu fui lá tentar fazer. Vamos conversar. Conversar o quê? Blu, olha... Lar? Como é que pode ser um lar? Eu fiz tudo o que eu podia pra mim. Acho que tem que descobrir o que quer. E... Quem sabe... Ai, 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 ai... Sou eu o problema. Adeus, panquecas. Linda! Peraí, você não entende. Eu não entendo o quê? Tá do lado dos humanos? O que que você sabe? Eu não quero biscoito! Não! Chega de biscoito! Eu odeio biscoito! Peraí, sai da frente! Eu tenho uma chance pra acabar com isso. Eu tenho que achar meus amigos. Vou até a aldeia e aviso os outros, entendeu? Vamos! Conte a perna esquerda! Isso, isso! Agora levanta! Me desculpa, tá, meu amor? Por pior que ser... Cacau! Aqui embaixo! O quê? Blue? Peraí, eu tinha ouvido ele! Não! Peraí, eu tinha ouvido ele! Os madeireiros vêm aí e o bloco tá com eles! Praidor! Dessa vez não, eu não vou com você! Você tem que vir comigo, eu não vou botar a família... Bem... Olha só, Eduardo, eu sei que juntos nós podemos detê-los. Não vamos deixar que tirem amigo. Eu tô com você! Tá bom! Para! Para! Ah! Eu sabia! Eu sabia! Eu sabia! Pompos! Voltem ao trabalho! O quê? Ah, é... Verdade. Ararinhas, unidas! Por cima! Eu vou descer! É! Olha a bomba! Repare essa fuça! Tiago! Derrotado de novo! Vai pegar alguém do seu tamanho! Calma! Calma! Tudo bem! Já passou! Você tá... Essa é a linda! Não perdemos o jeito, Blue! Eu tenho que fazer tudo sozinho mesmo! Roupa minha cena! Nunca! Você é maluco! Nós dois vamos cair lá! Nigel! Nigel! Você... Ah, não... Foi para a nossa voz! Nigel! Nigel! Não precisa ser assim, Nigel! Para! Eu quero que você... Cara! Peraí, peraí! Peraí, peraí! Peraí! Atira! Vai! Nigel! Esse é o meu filho? Caco? Peraí, não é o Caco! Eu não falei que eu conhecia ele? Sarrão não é venenosa! O quê? Ai! Não morreu? Não devia tocar em ninguém! Só teve pais muito malvados! Ai, Nigel! Que cheio! TALENTOS! TALENTOS! Ótimo! Diretamente do coração da floresta amazônica temos... E juntos nós vamos garantir que este lugar seja seguro, não é? Unido a uma rã! Vamos levá-los de volta ao rio para observá-los! Batam patas, bicos e asas para os maiores talen... E, hey! JOLHÉ! Não morre! JOLHÉ! Não morre! Vem voar! Do céu azul! Vem! Vem se levantar! Vem daqui do nosso lugar! Do norte alguém te chamar pra dançar! Oi, Amazônia! Leva na batida! TACARUGA! Leva na batida! Quenta, bebê! Consegui fazer da Amazônia sua casa com o calor e os insetos... O que deu? Pra mim só existe você, Jade. Awww! Acabou, é? Let me take you... Take you fall... In the sky... Rio de Janeiro, just for the weather, though. Don't wait for the moment, it's every time. Nothing in mind, under the sun, so much time. And weather's bad weather. And we can chill in my gazebo. In my gazebo. Oh, na, na, na. To relax and quit being so serious. Uh, seriously, life is mysterious. Let me take you to Rio Fly over to your shit like an... Fly over to your shit like an eagle And we can chill out Work to the floor Let your body go now Let my gazebo Oh, na, na, na Oh, na, na, na You gotta stand tall Even when you said that you were born to be free You gotta let go of all And you live your life in time Oh, how do you survive? Understand It's a jungle out here Oh, oh, it's a jungle out here Gotta learn to run You need to believe That you are all you need Lights are all too bright And you live your life in time Oh, the moment you will Understand And it's a job And it's a journey Wo-oh, wo-oh, wo-oh Wo-oh, wo-oh Wo-oh-oh Blue Knowing You're alone You feel it too Oh, listen to me Darling O que é isso? O que é isso? O que é isso?